Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o segundo semestre da faculdade Albert Einstein. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na figura, as letras P, Q, R, S indicam quatro posições sucessivas da Lua em sua órbita em torno da Terra. Quando ocorre um eclipse lunar visto por um observador na superfície da Terra, a Lua encontra-se em que posição? Veja bem, quando a gente fala em eclipse lunar, o eclipse lunar é um fenômeno astronômico onde a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. Então, a Terra bloqueia total ou parcialmente a chegada da luz do Sol na superfície lunar. O eclipse lunar vai ocorrer pelo menos duas vezes ao ano e sempre ele vai acontecer em fase de Lua cheia. Para o eclipse acontecer, há a necessidade de Sol, Terra e Lua estarem alinhados. Isso vai se dar devido à diferença entre as órbitas lunar e terrestre. Certo? Agora, uma coisa interessante da gente lembrar é que também existem três tipos de eclipse lunar. O primeiro tipo seria o eclipse lunar total, que vai ocorrer quando a Lua posiciona totalmente sobre a área da umbra, ou seja, da sombra formada pela Terra. E então a Lua fica completamente escura porque ela reflete a luz que ela recebe do Sol. Então a ideia que nós teríamos seria essa aqui. O outro tipo de eclipse lunar seria o penumbral, quando a Lua se encontra totalmente sobre a área da penumbra formada pela sombra da Terra. Então a Lua vai ficar parcialmente escura. Então ela estaria nessa posição aqui ou nessa posição aqui. A outra, o outro tipo de eclipse, seria o eclipse lunar parcial. É quando a Lua se encontra em parte da umbra e da penumbra. Então ela posicionaria nessa faixa aqui. Certo? Então esses são os três tipos de eclipse lunar. Agora, de acordo com a pergunta do problema, O problema disse que para que ocorra um eclipse lunar visto por um observador na superfície da Terra, qual seria a posição provável? Então, para que a gente veja o eclipse aqui da superfície da Terra, o observador tem que estar nessa posição aqui, e a Terra vai tapar a luz recebida pela Lua exatamente na posição R. Logo, a resposta está na letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.